Atenção governador, atenção deputados, atenção prefeito e vereadores. Holândia é a única cidade do norte do Paraná que tem a sua entrada, assim ó, com as avenidas marginais no barro. E tem uma outra promessa do governador que não foi atendida, que seria aquela verba para reurbanizar, ajardinar o Lago São Fernando. Então, governador, duas promessas que não foram atendidas. E o senhor, Ratinho Júnior, teve 70% dos votos aqui em Holândia. Pedimos aos deputados Tiago Amaral, Cobra, Turine, Cloara, que se virem nos 30 e aprovem para amanhã um projeto aqui para Holândia. Dá uma vergonha isso aqui. E o Lago São Fernando, que foi prometido há três anos, não saiu do papel. É brincadeira. Afinal de contas, o que o governador do estado está mandando para Holândia?